70%. Luciana, é aquele grande momento da virada de coleção? Grande momento da virada de coleção e toda a coleção outono-inverno com descontos de 50%, 60% e 70%. Tem que aproveitar, né? Bom, a gente começa com algumas sugestões do jeans, que é atemporal. A gente já falou outras vezes e eu trago novamente essa questão do jeans. A Louvre coloca a coleção toda, independente de ser atemporal, com grandes descontos. Toda coleção com grandes descontos, inclusive vestidos pretos, calça jeans, essa moda atemporal que a gente trabalha, né? Que o nosso produto todo tem muita qualidade. Nossos itens são atemporais e valem todos muito a pena. Tem que vir conferir. Bom, já que você mencionou o preto, antes de falar do jeans, eu quero falar desse vestido preto lindo. É um vestido que tem um decote maravilhoso, uma caída perfeita. Impecável. Um corte perfeito. E um vestido fácil de fazer sobreposição. Então, se coloca uma echarpe em cima, já dá aquela esquentadinha que a gente precisa no inverno. Ele, como tá pro verão, é super próprio. Coloca uma camisa branca, essa linha de camisaria por baixo, ou t-shirt por baixo. Fica muito adequado. E como ele tá também, né? Um vestido que dá pra tudo. E olha, preciso te falar o preço. E a gente quer saber. Olha, esse vestido na promoção tá saindo 10 vezes de R$29,90. 10 vezes de R$29,90? 10 vezes de R$29,90. E ele é um... o tecido, não sei se dá pra vocês verem, é um couro ecológico. Lindo. Quer dizer, além do desconto, pode parcelar em 10 vezes? Além do desconto, a gente também tem esse parcelamento que é tão bem-vindo, né? Sempre. Agora, no outro vestido, já é uma outra cara. Esse outro look já é um vestido de uma estamparia linda também, Colt. Lindo da Colt. Essa estamparia leve, solta, que traz tanta vida, né? Pra coleção. E este também com desconto. Também com desconto, saindo por 10 vezes de R$20,00. Gente, não acredito. 10 de R$20,00. É importante falar dos tecidos. A malharia da Colt é uma malharia maravilhosa. De um toque perfeito e uma caída, como você já disse, impecável. Impecável, impecável. Tem que vir conferir. Esse pink tá incrível também. Outro look muito despojado, um vestido soltinho, gostoso. Ele é uma viscose. A caída dele, olha, incrível. E esse, só R$10,00 de R$19,90. Gente, aquele vestido fácil, né? Porque tem roupas, às vezes, que você fala Ai, meu Deus, tô com preguiça, não quero me arrumar. Mas também não vai sair de qualquer jeito. Essa é uma grande e boa opção. Perfeita. Casa com tudo. Então, com tênis fica legal. Quer um look mais chique, pode colocar um salto. É fácil de compor. Casa bem com casaco jeans, com jaqueta jeans, com casacão. Perfeita. Esse também é um vestido da Coach, de uma viscose incrível. E tem também, gente, muita coisa aqui. A gente com canal, Agilita, Alite, muita coisa bacana. A Fórum, tudo com descontos de 50%, 60% e 70%. Toda coleção, outono e inverno com esses descontos. Bom, falando em Fórum, a Fórum é uma marca que tem tanto o feminino como o masculino. Trouxemos várias matérias pros meninos, pros homens. E aqui eu tô vendo que tem um look maravilhoso, chique, bacana. Fórum. A Fórum, a Fórum pros meninos, continua com 50% de desconto. A gente recebeu as polos. Coleção incrível da Fórum, impecável. Esse jeans veste super bem. É uma calça pua, ela chega mais na cintura. Os puls também são lindos, lindos, lindos. E tudo pela metade do preço. A coleção masculina, então, inteira, continua com desconto. Continua com 50% de desconto em até 10 vezes. Bom, vamos lá, já que a gente falou de jeans, nós começamos a nossa matéria falando dos jeans da bancada. Vamos falar deles? Todos eles com desconto e eu tô vendo que aqui tem modelo diferente. Esse aqui, por exemplo, a gente vê que é um modelo super diferente. Esse zíper eu achei lindo, super diferente, bacana. E com desconto? Com desconto, com 50% de desconto. Essa é uma calça da Coach, vem com essa lavanderia, olha, toda estonada, com os rasgados irregulares. Veste super bem. Essa outra aqui, que você me mostrou, que eu amei, gente, olha esse cropped. Uma gracinha. Ai, que coisa linda. Gente, tenho que contar, esse cropped, 10 de R$ 6,90. Ai, não acredito. Ai, é menos de R$ 7,00 por mês, gente. Olha isso, que graça. E você vê que compõe super bem com a calça. Outra calça que eu achei linda é essa calça aqui. Jogging. Então, me conta, tem um punho aqui embaixo, ela é uma calça mais larguinha, é jogging? Jogging, ela é esportivona, então ela tem esse bolso faca que é confortável. Pra quem gosta de conforto, não tem igual. O elástico na cintura, o punho também na perna. E pra quem não gosta desse punho, só abre o zíper também, que ela fica mais soltinha. Ah, é incrível. Quer dizer, é uma calça bem bacana. Esse estilo de jogging tá com tudo, né? Ah, tá com tudo, né? Ele chama Aerolook, então é um look legal de você sair, de você viajar. Com salto fica legal, com tênis é super próprio também, né? E com uma t-shirt, você vê, essa aqui é uma outra, branca e preta. Esses looks básicos ficam muito bacana, que é muito chique também, né? Muito, fica muito arrumadinho, né? Fica um despojado arrumado, que é muito legal. Essa t-shirt, 10 de 8,90. Gente, olha o preço. Não, e o algodão, gente, ela é de 100% algodão, tem que tocar nela pra entender o que a gente tá fazendo. É um fio penteado, assim, um abraço pro corpo, né? Agora, gente, olha essa outra, essa aqui já é uma da canal. Eu sou fã do Estreste. Ele veste, além de vestir bem, eu acho que fica super confortável também. Um modelo, essa aqui é um modelo mais alta? Essa é mais alta, mais retinha. Olha o detalhe da barra dela, que já vem toda com as franjinhas feitas. Ele tem essa lavanderia, que a gente chama de bigode, que são essas listras. E essa calça, gente, só 10 vezes de 17,90. Gente, olha isso. Você vê que são grandes descontos. Deixa eu pegar essa outra, que tem uma lavagem mais clara, pra vocês verem que tem tudo. Essa aqui já é a famosa flare. Essa é a flare. É, também com as franjinhas na barra, 10 vezes de 19,90. Veste incrivelmente big. Eu sou fã dessa calça. Gente, 10 vezes de 19,90. Uma calça da canal. Bom, nós trouxemos aí muitas sugestões, mas aqui tem muito mais. São alguns modelos, porque aqui tem muitos outros. Muitos outros. Então, jeans da LIT, da Canal, da Coach, da Fórum. Gente, é jeans que não acaba mais e tem pra todo mundo uma numeração, assim, bem pequenininha. Tem também maiorzinha. Tem toda a numeração pra todo mundo. Tem que vir conferir. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Então, no Instagram, arroba Louvre Ribeirão, no Facebook, Louvre Fashion. A gente tem a Bag Delivery, que é bag.louvre.shop. Entra lá, dá uma olhada nos produtos que a gente tem. Tá valendo muito a pena. E a gente aqui na João Penteado 742, esperando por você. Vem pra cá.